E aí, já mandou o vídeo minha gente? Bora! Faz o vídeo dizendo quais são as atrações do Samba Manaus porque eu tô aqui com dois pares de ingressos pra você que tá aí do outro lado levar pra casa mas tem que mandar o vídeo e mandar o vídeo pro nosso WhatsApp. O resultado do sorteio vai ser hoje o resultado do sorteio é hoje e você tem que vir amanhã ao vivo buscar os seus pares de ingressos, tá bom? Não dorme no ponto não, manda, vem logo aqui, faz o vídeo dizendo quais são as atrações e manda pro nosso WhatsApp pra você poder concorrer. Olha só, tem um recadinho pra você, quer saber? Tem um recadinho muito bom pra você da Batalha de Pesca, roda aí! A temporada de pesca chegou na TV. É hora de mostrar que além de boas histórias, você sabe mesmo pescar grandes peixes. Monte sua equipe e se inscreva no reality show Batalha da Pesca. Uma competição que vai mostrar para todo o Brasil quem é bom dentro e fora d'água. São 40 mil reais em prêmios. Entre nas nossas redes sociais e inscreva sua dupla até o dia 12 de outubro. Batalha da Pesca. Aqui, no SBT. Batalha da Pesca. Não perca essa oportunidade. As inscrições seguem até o dia 12 de outubro. São mais de 40 mil reais em prêmios. 40 mil em prêmios. Batalha da Pesca 2019, aqui no SBT. Vem cá, Letícia, me conta. O que o telespectador do programa pode ganhar lá do Esfirmania? Você vai ganhar um combo de 15 esfirras e mais um pet de 1,5 litro e sou eu que vou deixar aí pra você na sua casa. E você vai entregar assim fácil, fácil? Não, tem que estar bem feliz e alegre pra tirar uma foto bem bacana. Se não, você não entrega. Não, não entrega. Recomendação de quem? Da Márcia Márcia. Vambora você que tá aí do outro lado querendo levar pra casa um combo de esfirra com refrigerante entregue especialmente, exclusivamente pela nossa querida Letícia. Não diga alô, diga. Esfirmania é a melhor de Manaus. Esfirmania é a melhor de Manaus. Quem vai dizer o alô é a Letícia. Vai, Letícia. Alô? 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 Alô, gente! Ok, adorei. Foi bem alegre. Mas... Vai lá, diz. Alô! Esfirmania é a melhor de Manaus! O Coro e Tudo! Valeu, foi demais! Gostei, gostei. Saiu o Coro e Tudo, a gente gostou, a gente adorou. Quem tá falando? Gláucia. Gláucia tá falando de onde, Gláucia? Praça 14. Gláucia é da Praça 14. Tá todo mundo aí na tua casa hoje, é, Gláucia? É festa que tá tendo aí? É, eu e o meu filho, o Vulebi. Ah, vocês dois valem por muitos, né? Eu tô vendo a maior comemoração aí. Um beijo pra você, não desliga não, fala com a nossa produção, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima quinta-feira. Obrigada, Leti. Guarda a minha Esfirra, hein? Deixa eu ver aqui de que tem. Quero uma dessa aqui, quero uma dessa aqui. Não, essa aqui não. Não, essa aqui também não. Não, bacon não. Misto de feira, misto de feira. Quero misto de feira, quero um de casa. Olha só, a gente tem uma boa notícia pra quem tem que pagar multas de trânsito. O Detran firmou uma parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados para dar desconto de até 40% no pagamento de multas aplicadas pelos órgãos estaduais. Pelo órgão estadual, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DENIT. Quem traz mais informações é a Gabriela Moreno. Gabriela. A parceria contempla infrações cometidas desde o dia 1º de junho deste ano. O Detran Amazonas e o Departamento Federal de Processamento de Dados vão garantir descontos de até 40% em pagamentos de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O desconto ocorrerá por meio do aplicativo do sistema de notificação eletrônica que está disponível para Android e iOS. Para se cadastrar e ter mais informações é só acessar o site portalserviços.denatran.serpro.gov.br. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. São 12 horas e 28 minutos. Agora a gente chama a atenção dos trabalhadores que têm reivindicações de direitos trabalhistas nos municípios do Careiro, Boca do Acre, Urucará e São Sebastião do Atumã. É que neste mês de outubro, essas cidades têm atendimento da Justiça do Trabalho. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Débora Martins aqui na tela. Oi, Débora. É isso mesmo, Mari. Para receber o atendimento da Justiça do Trabalho, não precisa estar acompanhado de um advogado. Basta apenas comparecer nas tomadas reclamatórias com os documentos de identificação, identidade, carteira de trabalho, CPF. Lembrando que é preciso levar a cópia do documento e também o documento original. E é preciso também apresentar dados sobre o reclamado, como o nome e o endereço da empresa e também o documento referente ao que está sendo reivindicado, tá bom? Nos municípios de Urucará e São Sebastião de Uatumã, o atendimento vai ser realizado do dia 15 a 18 de outubro, tá bem? Já no município de Boca do Acre, o atendimento da Justiça do Trabalho será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro. Tá aí uma oportunidade bem interessante. Vale a pena aproveitar. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora. Obrigada. Vamos lá falar do Manaus do meu futuro, você que está aí do outro lado? Para participar do Manaus do meu futuro é muito fácil. É só você gravar um vídeo com o celular deitado. O celular tem que estar deitado para poder aparecer aqui na tela da nossa TV. Porque você também vai comemorar junto com a gente os 350 anos de aniversário da cidade de Manaus. E aí você vai fazer um vídeo falando assim, eu sou o Marcelas Mar e moro lá no Santo Agostinho. E o Manaus que eu quero para o meu futuro, a Manaus que eu quero para o meu futuro, é uma Manaus com mais acessibilidade, com mais segurança, com mais educação. Usa a criatividade e faz o teu pleito. Porque tem gente que já fez. Põe no ar para mim o vídeo. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com uma educação de qualidade, um transporte público de excelência e uma segurança ótima. Eita, essa é a Manaus que você quer para o seu futuro. Beijo, Neto. Tchau, Letícia. Todo mundo da esfirra já está indo aqui. Todo mundo de mãos vazias. As esfirras ficaram nas barrigas dos nossos colegas aqui. Então você que tem do outro lado, são 12 horas e 31 minutos. Já mandou seu vídeo? Já mandou seu vídeo aqui para o nosso ingresso do Samba Manaus? Para você participar é muito fácil. O que você vai fazer? Vai fazer um vídeo dizendo quais são as atrações do Samba Manaus. As fotos de ontem estão valendo. As fotos de ontem estão valendo. Mas se você quiser fazer o seu vídeo dizendo quais são as atrações do Samba Manaus, você também vai concorrer. O resultado vai ser hoje. Porque eu quero conhecer você e amanhã você vem buscar o seu ingresso ao vivo aqui no nosso programa agora. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta.